Oi gente, tudo bom? Bom, não, eu não morri, eu estou vivíssima da Silva, porém passando por semana de prova, então vocês imaginam a loucura que não está. Mas no meio disso tudo, eu tive que ir pra Ribeirão, então eu passei no shopping, fiz umas comprinhas e eu postei uma foto pra vocês e perguntei se vocês queriam que eu fizesse vídeo mostrando o que eu comprei e eu fiquei bem feliz, na verdade, porque vocês responderam, interagiram, vocês pediram, falaram o que queria que eu fizesse um vídeo, então aqui estou eu mostrando o que essa pessoa consumista comprou sem a menor necessidade no shopping. Tô brincando, algumas coisas eu tinha necessidade, juro, eu juro que algumas coisas eu tinha necessidade, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar mostrando as comprinhas que eu fiz na Mac primeiro e essa sim foi uma comprinha necessária, porque o que acontece? Como vocês podem perceber, estou eu aqui, ó, toda bronzeada, eu estou bronzeada assim? Não parece, não precisa me zoar, eu sei que não parece que eu tô bronzeada, porque eu sou muito branca, mas eu tô, tá bom? E todas as minhas bases estavam, tipo, super claras, no meu tom de pele, não tava dando pra usar porque tava ficando feio, então eu tive que comprar uma base e um bronzer pra dar uma disfarçada, assim, nessa coloração do pecado que eu estou. Então, vamos lá, tá? Primeiro que eu comprei foi a base que eu já queria, eu já queria faz tempo essa base, não tenho nenhuma base da Mac. A que eu comprei foi essa daqui, que é a Matchmaster, eu sei que todo mundo já ouviu falar, e eu comprei ela justamente pela tecnologia que ela tem, que ela se adapta ao tom de pele, e realmente, eu juro que isso acontece. Tipo, hoje eu tô usando ela, eu tô muito branca porque, tipo, a luz tá vindo aqui diretamente em mim, mas... Olha eu tentando justificar. Mas, enfim, eu comprei ela porque ela se adapta ao tom de pele, então é legal, se você fica um pouquinho mais bronzeada, um pouco mais branca, ela vai dar certo. E minha cor é a 1,5, eu vou mostrar pra vocês certinho ela. Nem tirei da embalagem pra vocês verem, mas é essa daqui, ó. E o que eu gosto, gostei muito dessa base, ela fica super seca no rosto, assim, o aspecto dela, o acabamento é meio luminoso, não é totalmente matte, mas ela fica bem sequinha, se não parece que você tá com base. E ela tem pump, o que eu acho ótimo, porque senão você desperdiça muito produto. E essa base aqui foi um absurdo de caro, custou R$149,00, veio junto com a faca, que eu enfiei no meu coração logo depois que eu saí da loja. E o segundo e último produto que eu comprei na MAC foi um pó bronzeador, porque, inclusive, eu tava falando com maquiador de laque, aliás, ele é ótimo, ele me ensinou várias dicas. E ele falou aqui, nesses casos, pra você não precisar comprar uma base muito escura, porque senão você nunca vai usar depois. Então eu comprei um pó bronzeador, que eu também não tenho, pra dar uma disfarçada, então com ele você consegue dar uma uniformizada e vai parecer que a cor do seu rosto tá a cor do seu corpo. Então eu comprei esse daqui, que é o Mineralize Skin Finish, porque ele é super fininho, ele é muito fino. E eu gosto de pó bem fininho, eu não gosto daquele, sei lá, aquele pó que fica com aquele acabamento de reboco e tal. Ele é bem fininho, e o que eu fiz? Eu comprei ele, eu tenho ele na versão pó natural, da cor do meu rosto, só pra finalizar a maquiagem. Mas como eu vou usar como bronzer, eu comprei na cor Mad Luntam, que é uns dois tons acima do meu tom de pele. Então ele é opaco, ele não tem brilho nenhum, e funciona, fica lindo, maravilhoso, gente, como pó bronzeador, eu juro pra vocês. E a embalagem da MAC mudou, né, agora ela tá desse jeito. E eu gostei da embalagem nova porque tem espelhinho, tá vendo? Tipo, bem com espelho, que não vinha, não vinha espelho antes. Então esse pó também foi bem caro, R$129,00, como todos os produtos da MAC. Mas, gente, eu queria falar pra vocês que não tá compensando comprar produto da MAC, assim, em viagem, porque o dólar tá super alto, então, tipo, vai dar uns R$20,00 de diferença o produto. Então já que eu ia pagar caro mesmo, de qualquer jeito, esse eu comprei aqui porque eu tava precisando muito, porque como eu vou viver sem base, né, não tem como. Agora eu vou para as comprinhas na Farm. A Farm tava em promoção, esse mês de janeiro é ótimo fazer compras, porque tá tudo em promoção, tá uma beleza, então você vai lá e faz a festa. E eu comprei, na verdade, três coisas só, não foi muito, vai, gente, porque vocês vão ver, os preços estavam ótimos. O primeiro foi esse shorts jeans aqui, tá vendo? Ele é, tipo, sei lá, é um shorts jeans de cintura bem alta, tá vendo? É bem alta mesmo. E ele é nada demais, tipo, ele é normal, só que ele fica muito bonito no corpo e ele é, tipo, ele tem aquele negócio que estica, sabe, que eu esqueci o nome, então é muito confortável de se usar. Então esse shorts foi R$60,00, gente, R$60,00, fala a verdade. Que saco esse cachorro, meu, sento aqui pra gravar o vídeo e ele fica latindo, que inferno. Então a segunda peça que eu comprei lá na Farm foi outro shorts, que é esse daqui também de cintura alta e ele é de oncinha, tá vendo? Então, né, surpreendentemente eu não tenho nada de estampa de animal, tipo, nada. O máximo que eu tenho é uma rasteirinha. E eu quis comprar porque eu acho que ele vai ficar legal, tipo, com uma blusinha branca, uma blusinha preta, um tênis assim, eu acho que vai ficar um visual bem legal e eu vou tentar usar. Se eu conseguir me adaptar, eu faço o look pra vocês no blog. E ele foi apenas, pasmem com o preço, R$40,00, R$40,00 nesses shorts. Pois é. O terceiro e último item da Farm foi um top. Que eu adoro usar, como vocês sabem, eu adoro usar blusinha assim, cavada, igual eu tô usando hoje. E eu adoro usar com top por baixo, porque fica bem mais bonito, tá? Ou top, é um sutiadinho rindinho, tanto faz. E o que eu comprei foi esse daqui, ó. Olha que bonito. Ele é étnico, tá vendo? Ele tem essa estampa étnica e ele é super colorido. Nas costas ele tem esse detalhe de serem três fitinhas, tá vendo? Eu achei muito bonito esse top. Ele tem, ele é de abutuar aqui. Então, eu comprei ele, foi barato também. Eu não tô com os preços aqui, é que aqueles lá eu lembro de cabeça. Mas eu acho que foi mais caro que os shorts. Eu acho que foi tipo uns R$80,00 esse top. Mas eu sou assim e achei que valeu, porque ele é muito bonito. Achei ele muito bonito. E aí eu vou usar com umas blusinhas cavadas, tal, branquinhas, assim, pra destacar o top. Vai ficar super legal. Por fim, finalmente, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Forever. Que, eu vou falar a verdade. Na verdade, eu adoro a Forever. Tipo, todas as vezes que eu vou lá, eu quero levar tudo que tem na loja. Tudo. Só que dessa vez, sei lá, me decepcionei, porque não tinha tanta coisa. Na verdade, eu acabei comprando pouquíssimas coisas. Eu vou mostrar pra vocês o que foram. Bom, vou começar por uma simples e básica, que é praticamente uniforme pra mim. Juro, eu tava lá comprando essa blusa, que é essa daqui, ó. Ela é, sério gente, ela é básica, ela não tem nada, só que ela é cavada. E essa cor é verde militar, que eu adoro essa cor, eu acho super bonita. Então, quer dizer, ela não tem nada. Ela foi R$25,00. Achei um preço ótimo, aliás. Minha mãe vive falando que essas blusas são o meu uniforme, porque, sério, quando eu não sei o que usar, eu uso isso. Aliás, eu uso isso sempre, ainda mais esse calor infernal, porque ela é bem cavada, então fica bem fresquinho. E eu gosto, sabe, do meu estilo e tal. Então, achei ela bem bonita e comprei R$25,00. Aí, gente, não. Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Eu tava aí, eu lá passeando, desamparada, pensando que não tinha nada pra mim naquele lugar. Porque, tipo, tinha muitas peças, mas a coleção tá muito romântica, sabe? Tipo, muito babado, flor e tal. Coisa que eu não uso quase nunca. Então, eu tava lá triste quando eu me deparei com essa blusa. Que eu vou mostrar pra vocês, que é a blusa mais legal que eu já comprei na minha vida. E sabe por quê? Olhem só. Tcharam! É a blusa das Tartarucas Ninjas. Meu, fala sério. É uma blusa das Tartarucas Ninjas. Sério. Eu vi essa blusa, falei. Vou comprar. Olha que legal. Ela não é linda. Tipo, fica muito legal. Eu adoro blusas, assim, t-shirts mais larguinha pra usar com shorts e cintura alta. Você dobra as manguinhas. Fica lindo o look. Eu vou fazer pra vocês no blog, pra vocês verem como dá certo. Não fica sem graça. Fica legal. E, meu, eu amo as Tartarugas Ninjas. Tipo, esses dias eu tava assistindo um filme. Cara, sério. Eu ri. O filme inteiro. Cara, assistam que vocês vão amar. Vocês vão querer uma blusa da Tartarugas Ninjas. Ninjas igual a minha e vocês vão me invejar muito porque vocês não terão, tá bom? E essa blusa foi cara, meu. Juro. Foi R$59,90. Tipo, sei lá, né? Uma blusa normal com a estampa. Sei lá, uma estampa normal. Achei meio carinha, mas já falei, né? Vocês entenderam o meu caso de amor com esse desenho. Daí, agora, estão terminando. Eu só comprei dois acessórios, na verdade. São dois acessórios. E o primeiro é essa faixa aqui de cabelo. Tá vendo? Ó. Ela é xadrezinha assim. E, juro, eu tenho uma faixa da Forever que eu uso ela 24 horas por dia. Quem me vê na faculdade sabe que eu sempre tô com ela. E eu até vou mostrar qual é pra vocês. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é com essa... Sei lá, é parecida. Tá vendo? Ela é vermelha com essa estampa meio de lenço. Meu, eu uso essa faixa todos os dias da minha vida. Tipo, sabe quando o seu cabelo tá sujo? Se você quer dar aquela disfarçada e tal, porque não deu tempo de lavar, então, coloca a faixa, amiga. Coloca a faixa que tudo vai se resolver. Enfim, essa faixa aqui eu comprei, adorei. Ela tem esse nó, tá vendo? Ela é de nó no meio. Tipo, dá pra você usar com tudo. Eu acho que deixa o look muito mais estiloso e é legal quando você tá com calor. Ou quando, sei lá, não dá tempo de se arrumar franja e tal. E ela foi 15 reais, que eu achei um preço justo, né? Afinal, sei lá. Não sei se poderia ser mais barato. Aí, gente, eu sei que nós estamos nesse calor infernal do inferno de Dante, sabe? Aquele filme que eu amava quando era criança. Eu comprei essa meia calça, que na verdade é a meia calça que vem assim pra cima do joelho, mas eu comprei óbvio, óbvio, pra usar no inferno. Então, eu acho que vai ficar legal. Vou fazer uns looks, colocar ela com uma botinha assim, uma sainha. Fica bem bonito. E quanto ela foi, gente? Tá escrito aqui, 21 reais, mas o preço tá arriscado, não sei porquê. Talvez eu tenha pago mais barato. Mas não sei, enfim, 21 reais. Preta básica, ó, normal, não tem nada de massa. E por fim, vocês vão dar risada, porque o que eu comprei foram meias, mas cara, quem não precisa de meias? Sem contar que são umas meias muito fofinhas. Tipo, são cinco pares de meias, é isso. Deixa eu ver. É, cinco pares por R$19,90. E olha essas meias que fofura. Vou chegar mais perto pra vocês conseguirem ver direito. Tem essa daqui, ó, que é de bolinhas. Ai, olha que fofa, ela é azul marinha de bolinhas. Daí tem essa daqui que é listrada, azul marinha e branca. Olha que linda também. Inteira azul marinho, básica, nada demais. De novo a listrada, daí nem vou mostrar pra vocês, vocês já viram. E uma branca normal, então quer dizer, tem tudo que eu preciso aqui nesse kit de sobrevivência de meias. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de comprinhas. Sempre que eu fizer compras, eu vou postar lá no Instagram ou no meu Face, então me sigam nas minhas redes sociais. Instagram é arroba, underline, tipsbailu. Facebook é facebook.com.br, barra tipsbailu. Super fácil, e eu sempre posto lá. E às vezes eu vou começar a fazer pergunta pra vocês, então... Daí vocês podem interagir, vocês podem responder e falar o que vocês querem que eu faça, que eu farei, tá bom? Tudo, eu farei tudo, gente. Brincadeira, tá? Nem tudo. E é isso, curte o vídeo pra mim, se inscreve no meu canal para ver meus outros vídeos. E compartilhe com as suas amigas, se vocês quiserem mostrar pra elas, essas comprinhas que foram feitas. Porque ainda dá tempo, viu gente? A gente tá em janeiro ainda, então as coisas ainda estão em promoção, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!